Essa aqui é a Solara 330 Targa O barco mais vendido da linha Solara Grande sucesso em vendas Vou mostrar no detalhe pra vocês Bom, esse barco aqui vem com essa plataforma de popa Bem grande, indiscutível Uma das maiores da categoria Já vem com esse espaço gourmet O churrasqueiro inox Pia e geleira Uma geleira bem funda Cabe bastante bebida aqui Tem esses imãs também Pra prender as facas Aqui são as tomadas E as chaves Aqui um paiol bem grande Vamos dar uma olhadinha lá no cockpit Aqui é o cockpit da Solara 330 Aqui a sua lixeira Uma lixeira, parece que é pequena não, mas ela vai lá pro porão A gente tem uma lixeira de 50 litros A gente sabe que nessa hora Quando você tá navegando, quer dizer Você precisa de espaço pra lixo Que acumula muito durante a navegação Os dias que você fica no barco, né Aqui o painel da Solara O preço do preto fosco E o posto de comando Com assento rebatida Uma costura moderna Tá bem bonita essa Solara 33 Vamos dar uma olhada na cabine